E o Dida tá explanando que Oreia se apaixonou Ela não tá sabendo e não é segredo Oreia não se apaixona, ele é o dono do puteiro Não é segredo, não é segredo Oreia não se apaixona, ele é o dono do puteiro Não é segredo, não é segredo Oreia não se apaixona, ele é o dono do puteiro Não é segredo, não é segredo Oreia é o cafetão, famoso rei do puteiro Oreia é o cafetão, famoso rei do puteiro Não é segredo, não é segredo Oreia é o cafetão, famoso rei do puteiro Não é segredo, não é segredo Mas e se a DJ Oreia sucesso com a mulherada? E o Dida tá explanando que Oreia se apaixonou Ela não tá sabendo e não é segredo Oreia não se apaixona, ele é o dono do puteiro Não é segredo, não é segredo Oreia não se apaixona, ele é o dono do puteiro Não é segredo, não é segredo Oreia não se apaixona, ele é o dono do puteiro Não é segredo, não é segredo Oreia é o cafetão, famoso rei do puteiro Oreia é o cafetão, famoso rei do puteiro Não é segredo, não é segredo Oreia é o cafetão, famoso rei do puteiro Não é segredo, não é segredo